oi gente aí tudo beleza nós de novo aqui mais uma gameplay aí é para nosso canal Lauro Wagner trazendo para você nossa série fazendas aqui no mapa suminas estamos aqui com o Euro Truck Simulator 2 galerinha rapaziada estamos saindo aí com uma carga de café galerinha carga de café de 23 toneladas estamos hoje na fazenda Mirdo Game tá galerinha hoje vamos sair da fazenda Mirdo Game é a ideia da série fazenda galerinha é fazer os saídas das fazendas aí para vocês tá é hoje a gente vai estar passando um trecho galerinha oculto que tem aqui na fazenda do Mirdo deixa eu abrir o mapa aqui para vocês verem o nosso trajeto seria por Torres aqui Bento Gonçalves né passaria aqui próximo a Vacarias Carazinho até chegar em Caxias do Sul só que a gente vai fazer uma saída diferente galerinha para cá tem uma saída oculta a gente vai estar pegando essa saída oculta aí e tá fazendo essa parte oculta do mapa para vocês aí tá para gente tá dando aquela viagem chiquetosa 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 e chiquetosa e bacana demais é a baseada é fácil não hein é fácil não a gente vai estar aquela viagem aquele rolê bacana demais até a cidade de Caxias do Sul lembra que estamos no Rio Grande do Sul para quem não conhece o projeto suminas o mapa suminas é um mapa vendido só por versão para galerinha custa apenas 20 reais aí a aquisição tá Laura mas eu vou te pagar 20 reais na próxima versão não quem tem o mapa aí quando sai a a Open Beta da versão seguinte eu já libero um um cupom de desconto a pessoa já compra o acesso dá um acesso para um próximo versão que na hora que se libera a oficial eu já subo os arquivos atualizados para pasta que você comprou tá você comprou acesso agora aí aí o mapa já coloca lá vai ter os brindes tudo direitinho né gente tem a pasta lá mods e brindes que te coloca tá lembrando que também em nossos modos gratuitos também a partir de 1.50 não terá mais mod gratuito 100% gratuito aqui no canal tá galerinha aí tem mods patrocinados que que é modos patrocinados vai fazer uma uma campanha também vai ser por versão tá galerinha vai ser mod por versão é você fazer uma tipo assinatura também dos modos aí você vai comprar o acesso aos modos do canal é por exemplo pacote de caminhões aí o pacote de caminhões vai caminhões e rebocos tá gente lembrando aí ele custa um pouquinho mais caro vai ser 10 reais e o pacote de ônibus 5 reais tá gente a gente vai tá fazendo aí nossos modos gratuitos que eram gratuitos vai ficar apenas alguns gratuitos é os que estão neste a gente vai manter neste em alguns ainda e alguns por exemplo rodas a gente vai deixar gratuito é alguns modos paralelos agora caminhão reboque ônibus e carros lembrando que os carros entram nos ônibus a gente é o que vai fazer pacote de ônibus a ganhar os carros também não vai comprar um ônibus vai comprar um pacote com vários ônibus eu vou tá falando durante esse vídeo aqui tá gente como é que vai funcionar 1.50 e a gente vai tá saindo da viagem aqui a série fazendo saindo da fazenda me do game da me do na verdade é estou pegando aqui uma carga de café só 22 toneladas igual falei e a gente vai dar lembrando que eu tô usando a escana que vai de brinde é com o mapa a partir da 1.50 ela vai ser separada do mapa ela vai separadinha tá junto com os brindes e mods a mesma coisa o reboque não reboque a gente vai manter ainda dentro do do mapa tá gente por enquanto mas a escana o o 362 a gente vai tirá-los e vai manter dentro do mapa somente o cma flecha é o cma estrelão perdão e vai manter também aí os e-box o cord f6 a escana 713 é e o o 362 serão mods lá da pasta brinde modos que aí vocês vão receber os modos né quem compra o mapa recebe todos os modos do canal vai ter acesso a todos os modos canal a gente quem tem mapa e compra o mapa vai ter acesso aos modos do canal lauro wagner lembrando que o mod o canal do mod do mapa suminas é o é o canal mapa suminas lá no youtube tá gente a gente está fazendo a sede aqui no canal esperando acertar meus horários desse ano ainda não foi acerto galerinha eu tô até acostumar com os horários a gente acertar tudo demora um pouquinho processo novo que mudou o meu horário de trabalho a gente está na correria então eu tô conseguindo postar vídeo somente um canal e vai ter um vídeo por semana por enquanto no mapa suminas tá hoje vai fazer um vídeo de construção a gente vai fazer um vídeo também uma série lá bacana uma viagem grande legal é inclusive eu vou deixar para fazer viagens de pedidos lá no mapa suminas então você vai lá no mapa suminas comenta um vídeo lauro faz uma viagem dentro do suminas de lugar até o lugar você tá fazendo também tá beleza então vamos lá vamos lá levar abre a porteira e vambora abre a porteira e vambora né menino lembrando aí que essa escândia aqui vai com brinde no mapa essa esse reboque também o reboque granel guerra que também tá indo tá galerinha de brinde com várias cargas eu tô usando o lonado mas você pode usar várias cargas tá é o lonado aquele adaptado para as cargas do suminas já adaptei para as cargas do suminas a gente vai 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 trabalhando aí melhorando aí cada vez mais aí vai ficar bacana aí esse 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 reboque bacana demais hein tá saindo aqui na frente para para entrar à esquerda galera a gente vai direto tá ali é uma oculta vamos ver se eu já adaptei se eu não adaptei a gente vai adaptando é para aparecer os pontilhados aqui ainda não tá aparecendo nem todas as ocultas ainda a gente colocou pontilhado a gente todas as estradas ocultas que tiver no mapa vai aparecer pontilhado essa aqui é uma pontilhada que vai mexer tá mexendo devagarinho galera que é muito estrada oculta mas a grande maioria já está aparecendo pontilhado tá bom a gente vai tá descendo por aqui tá perdido aí vai perdido aí vai perdido aí é nessa viagem bacana demais tá gente lembrando que o som ambientação bacana galerinha vamos lá voltar voltando a falar dos nossos modos aqui do canal gente presta atenção ponto 50 assim que sair a open beta todos os modos do download da 149 148 serão retirados do download lá no site vai ficar apenas modos paralelos que que é modos paralelos rodas é por exemplo eu fiz ao gps do mineirinho vai estar lá para download aí são modos paralelos caminhões ônibus carros e reboques serão todos removidos todos os links serão removidos a gente beleza serão todos removidos tá a partir da 1.50 nossos modos serão o caráter de assinatura de mod não é mensal vai ser por versão a Laura mas eu vou ter que pagar 5 reais para cada ônibus 5 reais para cada caminhão não 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 vai ser assim na verdade vai criar pacotes a gente tá botando os pacotes para não ficar caro por exemplo é eu vou dar uma travada aqui para a minha cabeça eu tô gravando né galerinha eu tô gravando é lauro é por exemplo eu tenho lá eu tenho scanner ct3 eu tenho o ford f6 f6 eu tenho outros caminhões lá disponível para download esses caminhões todos os caminhões que a gente usa o gamer né exceto os pagos tá galera os pagos estão lá no site para venda vai continuar sendo igual o ford f600 o fm o nosso vc 16 20 inclusive tá atualizando né galera atualizando ele mais uma vez em breve terá uma atualização se eu não me engano acho que já atualizou depois eu vou confirmar tá galerinha é para a gente da correção as correções vai subir as correções para vocês também acho que ainda subiu eu tô bem led hoje galera não reparem não pode ser que já tenha atualizado já então os caminhões pagos continuarão sendo pagos lá no site para venda os ônibus ovos que entrarem vai ser pago então vai estar no pago a gente aí os caminhões que nós temos hoje gratuitos serão pacotes de caminhões aí voltar de brinde os reboques igual granelera vai de brinde tá galerinha igual granelera ele vai de brinde pra vocês ok tem pacote exclusivo de membros vai continuar sendo de membros bom a scanner 113 mesmo essa daqui é do membros que eu falei que vai para vocês a do tiozão gamer tá ela vai no pacote ok essa aqui que estou usando ela é só exclusivo do mapa suminas exclusivos para quem é membro do canal bom tem essa e a prancha baixa que é um reboque de tratores que a gente tem na galerinha essa daí a gente vai manter aí para mim agora os montes são gratuitos que está no site laurovagner.com lá em download serão todos sem movidos e melhorar um pacotes de assinatura na hora eu vou querer o cma é cometa lá flecha azul como é que eu vou fazer você vai comprar um pacote de ônibus aí ele vai o cma vai os ônibus urbano vai o meu g7 1800 dd vai o sutana tudo num pacote só você vai comprar o acesso às pastas de cada versão é de cada isso mesmo cada versão toda vez que virar a versão você tem que renovar essas pastas galerinha não tem desconto que é baratinho mas é cinco reais só tá é os ônibus os caminhões esquece o novo caminho tem que mexer nessa cerca aqui os caminhões a gente vai estar colocando os e-box pra dar a mesma quantidade eu acho que eu tenho muito ônibus e carros mais que caminhão tá por isso que a gente vai estar dando os e-box de presente ok olha lá mas por que que você tá fazendo isso galerinha eu vou falar a verdade com vocês eu tô cansado cansado pra não parar o canal pra não parar com os mods e ter um acesso tá gente lembrando que os mods do canal são todos registrados galerinha não pode ser vazado não pode ser compartilhado não pode nada tá quer ter acesso vai pegar o vídeo de acesso e a pessoa vai ter que comprar o acesso aí peraí peraí só um pouquinho deixa eu só olhar um negócio aqui galerinha que eu tô achando que tá meio travando aqui o meu vídeo e eu até sei que 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 é desativar isso aqui que eu esqueci de desativar pro aplicar vamos ver se melhora lá que eu tô gravando e pesa um pouquinho meu monitor não suporta eu vou cruzar um lado pronto vamos lá vai dar que o telas parou vambora é já melhorou muito olha só como já parou de melhorou muito isso aqui vambora hein então galerinha a gente vai tá melhorando o máximo que pode aí o mapa dos mods e isso vai ajudar a gente também a manter as contas do canal tá galerinha mas o motivo maior galerinha galerinha pra quem não tá sabendo a gente tem histórico de muita coisa aqui no canal sobre os mods do canal inclusive tive vários problemas aí com o pessoal reclamando tem uma placa no meio da rua aqui olha que beleza hein tem uma placa no meio da rua ali ó F11 F10 pronto vou tirar aquela placa ali é a gente recebe um monte de reclamação galerinha a gente sabe o que mais dói o que mais dói segue em frente 99% dos xingamentos que estão me xingando literalmente falando me xinga mesmo fala cada palavrão comigo vocês não imaginam são gente que não é inscrito e não acompanha o histórico do canal por exemplo vou pegar o mascarela e o problema que deu no mascarela cara o mascarela é um mod gratuito a gente trouxe a vida dá um ponto 34 a gente trouxe a vida paguei a animação é lógico que ainda não fiz o interior ainda pra cada versão ainda do motor mas é porque é caro mas é porque é caro a gente precisa pagar pra fazer pra fazer o interior novo vai ficar caro pra mim agora não mas é projeto que a gente pretende fazer no futuro depois que pagar as contas do canal opa agora vai dar pra fazer a animação desse ônibus a gente vai trazer mas o pessoal quer humilhar a gente quer esse mod é uma porcaria tem tanta burocracia mas o pessoal não viu o histórico do mod o sofrimento a gente teve pra trazer um mod num canal gratuito pra galera cara quando eu fiz o mod pessoal que me ajuda nas animações falou cara você é louco de colocar um mod desse um mod desse gratuito pode ter essa qualidade de parque que você coloca gratuito ô cara mas já combinei tem que ser gratuito tem que ser gratuito minha palavra é minha palavra mas pra que lancei o mod que eu já recebi de reclamação desse mod galera num canal de b e detalhe igual eu falei 99% das pessoas que reclamaram são pessoas que não são inscritas no canal 1% 1% é inscrito mas é aquele inscrito que vem só vem pra poder baixar mod só isso que ele vem ele vem pra mais nada ele não segue o canal a risca galerinha canal de mod tem que seguir a risca cara eu conheço quantos mods modders né na verdade quantos modders que pararam de fazer mod aí galerinha um ls mods aí pessoal da direção virtual aí né que era ônibus top os mods do ls mods eram tops cara quantos mods pararam de fazer porque a comunidade a comunidade é muito ingrata a comunidade é ingrata demais galerinha tá começando agora aqui no Eurotruck quer uma dica vai lá pesquisa os antecessores primeiro do Eurotruck simulator pega o age off steel tá gente age é 18 em inglês tá off steel pega o howling né aí procura um desses dessa série do age off steel aqui nesse team tem e a qualidade do gráfico quer outro exemplo pega o Eurotruck simulator 1 primeiro Eurotruck simulator que saiu pega o Eurotruck simulator quando começou lá em 2012 se não me engano 2012 esse mês 2012 pega o Eurotruck olha o Eurotruck hoje cara agradeça os caras que criam mod gratuito porque é caro ô gente o pessoal tá reclamando comigo que eu tô cobrando 30 reais no ônibus no mod no caminhão se eu colocar o preço real do mod pra vocês pagarem vocês não vão conseguir pagar vou pegar um exemplo aí vou pegar o o Volvo FM do Tiozão Game com a animação no baú animação nas portas né cara o preço dele não fica menos de 600 reais não fica o que que a gente faz a gente pega 600 reais a gente coloca pra venda fracionado por exemplo ai eu preciso de tantas pessoas pra poder pagar o mod hoje tá vendendo a 30 né então pra até chegar a 600 e o detalhe ele era pra também ajudando o lucro do canal ai pra ajudar as frutas do canal ele não tá ajudando eu não consegui nem pagar o mod ainda porque eu não vendi a qualidade de 600 reais eu ainda não vendi vocês entenderam o que que acontece o mod custa dinheiro ah Laura eu queria animação é no câmbio cara eu posso colocar só que cada animação que eu colocar fica mais cara ainda o nosso o nosso mod porque cada animação custa um preço animação da porta do motorista um do bagageiro é outro da porta interna do saguão do ônibus é outra os vidros a porta abrindo o capô gente cada animação é um preço que eu pago que eu não faço eu pago pra fazer e mesmo se eu fizesse eu tenho que colocar o meu trabalho o preço do meu trabalho em cima galera o meu trabalho custa x y cara eu também trabalho eu preciso também viver eu não vivo do Euro Truck vocês estão me entendendo aí tem um tem outro o bug de novo do jogo continua rosando as minhas rodas ali olha que beleza aquilo ali é bug do jogo tá galerinha depois dá um 49 tá esse bug até virar a versão do DirectX 12 vai ser essa lenga lenga algumas rodas vão ficar rosa então galerinha então antes de você criticar um mod vai pesquisar sobre o jogo primeiro pesquisa o canal que você tá baixando o mod acompanha o canal que você tá baixando o mod pra você ter uma ideia tem gente que ainda não sabe que o mapa suminas é vendido por versão tem que ir cobrando atualização dá um 49 o cara cara mas o mapa suminas desde o primeiro dia que eu falo que ele é por versão ele não é você não compra ele pra toda a vida igual aos outros mapas não compra entendeu é por versão cara ah mas que todo mapa cara todo mapa é do jeito eu vendo do meu jeito foi uma pesquisa que eu fiz eu fiz um ano de pesquisa eu fiz um ano preparando o mapa eu coloquei mas galerinha mesmo eu colocando por versão eu tô vendendo mais barato ainda pra não pesar pra galera pra ajudar a comunidade é tanto que eu dou desconto na renovação sinceridade pra vocês galerinha na semana na semana que tecedeu o carnaval uma semana antes do carnaval eu já tinha pensado já tinha já tinha pensado em parar com tudo parar canal parar tudo eu ia ficar só com o mapa suminas só eu ia parar com tudo galerinha parar com tudo mesmo mod eu não ia lançar mais não mas aí eu resolvi pra não tirar 100% dos mods do ar eu vou fazer esse pacote de mod que não fica a cara e dá pra todo mundo comprar cara deixa de comprar metade de uma coca cola aí você consegue pagar uma assinatura e não é por mês não é por mês é por versão do jogo versão do jogo a cada 3 meses por exemplo 4 meses sai uma versão do jogo e no dia que pararem de atualizar pronto acabou é definitivo a mesma coisa vai ser o suminus o dia que pararem atualizar o jogo o suminus vai ser definitivo entenderam galerinha como é que funciona então assim eu preciso de ajuda a comunidade tem que ajudar não só a mim como os outros vou ter que parar na balança não só a mim como os outros criadores de mod de conteúdo também galerinha então a gente precisa galerinha desse apoio de vocês a gente precisa galerinha a gente precisa se vocês não colaborarem conosco galerinha misericórdia misericórdia para na balança galera eles mandaram parar na balança que beleza então se vocês puderem ajudar a gente galerinha nossa então antes de criticar o pessoal que é novo e vai novo canal aí que não conhece a história de um canal pesquisa primeiro antes de falar alguma coisa galerinha aí eu gosto de vazar mod igual outro dia apareceu na minha live falando que gosto de vazar mod eu gosto de vazar mod que não sei o que blá 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 cara pera procurando você sabia que tem gente desempregada tem família pra criar e tem família pra criar pra cuidar pra botar um pão um leite pra criança pro filho dele dentro de casa o cara achou a oportunidade por enquanto enquanto não consegue um trabalho é vender um mod criar um mod e vender aí você pega e tira o leite da criança do cara cara para com isso não tá gostando do mod não compra tem mod gratuito pra isso não compra mas não faz isso não por exemplo o mapa suminas os mods que eu tô criando são todos registrados galerinha e eu já olhei mod vazado meu que eu descobri o caboclo já tá processando o caboclo já é processo porque eu não tô cobrando não é um caminhão não é a marca eu cobro o meu trabalho é o meu trabalho que eu cobro por exemplo eu tô criando suminas a partir das cidades novas serão cidades 100% as empresas são 100% do jogo não as 100% criadas por mim são empresas que a gente vende que a gente já vendeu né são empresas que eu adaptei que eu trouxe pro mapa são empresas do mapa pra garagens também vou adaptar as minhas garagens a partir das cidades novas então são criadas por mim por quê? pra ter que parar de usar DLC pra ajudar a galera que é outro assunto que eu vou falar tô falando há vários dias que vai acabar os comprimentos de DLC não é porque a gente quer não tá é porque agora vai ter uma blindagem aí nas DLCs cuidado galerinha se você não tem DLC infelizmente vai ter como julgar mas pelo que eu entendi o onde não tem você não tem objeto DLC vai ficar um buraco vazio então você consegue julgar mas com buraco vazio vai ficar faltando aquela DLC aí tem que fazer alguns vão crachar outros vão conseguir julgar aí é isso que vai acontecer mas o que tá correndo tá eu aconselho a pegar promoção e comprar as DLCs mas voltando aqui galerinha o jogo ele tem promoção direto tanto na nuvem quanto aqui na Steam mesmo né compra o jogo galerinha compra o jogo original é pra não ter BO por exemplo vocês viram que eu parei numa balança aquela balança não é balança do jogo ela é editada por mim a prefab de balança que eu criei que eu que ditei um blender cara eu uso blender blender pra quem não sabe é o editor de 3D cria muita coisa em 3D no blender aí eu crio prefabs também lá garagem estacionamento que é o parking né crio também aí as empresas tudo no blender cara tudo no blender aí pergunta alguém que tá criticando o mapa se já consegue fazer isso no dia que conseguir vai parar de reclamar cara eu segui um canal eu segui um canal que o cara falava tanta coisa que uma vez eu comecei a reclamar dele até que eu comecei a fazer mod aí eu comecei a entender o cabo eu também já fui assim já reclamei muito mas é lógico que eu nunca ofendi eu sempre fazia crítica construtiva que é diferente de de destruir o trabalho da pessoa né galerinha nós estamos chegando já galerinha falta 21 km tá apontando pra mim na frente já entrada segue em frente toda a vida então assim galera ajuda a gente pra gente melhorar pra gente ter uma coisa melhor é crítica construtiva não destrói o que a gente tá construindo não você sabe o que aconteceu por causa de uma pequena minoria a grande maioria vai ficar sem mod gratuito pelo menos no meu canal pra não parar com os mods eu vou fazer esse pacote aí porque quem quer ajudar o canal quem quer ajudar o canal de verdade galerinha vai comprar vai adquirir a assinatura quem quer ajudar de verdade o canal e os mods tá galerinha vai adquirir a assinatura aqui também tá precisando da edição então assim é galera então a partir da 1.50 os nossos mods gratuitos serão tudo pacotes de assinatura ônibus e caminhões lembrando que os ônibus vai os carros tá os valores tá a partir de 5 reais eu tô definindo o valor tô falando o valor simbólico por enquanto tá galerinha eu não defini o valor porque eu ainda tenho as taxas bancárias tá eu tenho taxas bancárias pra calcular também porque também eu pagar um imposto sozinho não dá né galerinha pra mim gerar um pagamento eu tenho que pagar imposto então eu tenho que pagar as tarifas bancárias então galerinha então tá aí a gente vai tá lançando espero que vocês vão curtir de montão aí tá e o nosso mapa é um mapa em construção já tá bem adiantado estamos com 80 cidades nesse mapa galerinha muita coisa galerinha acabei uma viagem acompanha esse playlist as lives que a gente faz nos canais galerinha pergunta vai na live pergunta galerinha vai na live pergunta isso aí chegamos hein galerinha desculpa o zabafo desculpa o conversar mas a gente precisa falar desses assuntos e eu tenho só as gameplays pra conversar com vocês né aí ó sumidas ali shop da galáxia a gente vai estacionar e ficou bonito esse caminhão hein galerinha ficou bonito esse caminhão com esse reboque então saímos da fazenda minas que é o nosso segundo vídeo da série fazendas lembrando que eu vou rodar em todas as fazendas aí do mapa sumidas tá gente apresentando todas as fazendas tá lembrando que as fazendas já são pagas tá galerinha são todas pagas ok valeu as vendidas é certo eu falei de São Joaquim que já veio aí na época sumiu o norte-sul a gente manteve a fazenda São Joaquim que foi a primeira fazenda inclusive vai ser a última fazenda que eu vou rodar na série né galerinha então finalizamos a nossa série galerinha desculpa deixa seu like deixa seu comentário o que você pensa aí do que a gente falou dê sugestão também a gente já precisa de sugestões que a gente pode fazer pra resolver esse problema aí do povo reclamando tá galerinha a gente aceita muito aí tá bom mas fiquem todos com Deus vou ficando por aqui até a nossa próxima live ou game play se Deus quiser e eu fui galerinha valeu e aí Legenda Adriana Zanotto